Quilo, chama, volta embora, volta embora, chama Boa noite povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Boa noite povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar com muita alegria Vou cantar com muita alegria, vai aná, vai aná, vai aná Bebeu água, marco sete Olha, 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 água do Jerão, água do Jerão, água do Jerão, água do Jerão Bebeu água, não consegue, não feliz Tá contente, eu sei Viver e não ter a vergonha de ser feliz Não sai, não sai A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser E não ter a vergonha de ser feliz A beleza de ser um eterno aprendiz